O Centro Esportivo Alagoano anunciou a contratação do goleiro Gabriel Félix e com isso nós já temos todos os goleiros da temporada 2025. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vem trazer um raio-x da contratação e também mostrar, informar que o CSA já tem todos os seus goleiros para 2025. A gente já sabe que o CSA hoje tem o goleiro Georgeme, o Gabriel Félix, Paulo Vitor e o goleiro Pedro, que vem das categorias de base, fora o Lucas que também é das categorias de base. Então o CSA tem aí esses goleiros à disposição no seu elenco e aí a gente vai conversando, obviamente, no decorrer do vídeo, quem é que vai ser titular, quem é que não vai ser. O Georgeme inclusive jogou ontem, fez uma senhora defesa contra o Botafogo de São Paulo, eu vou colocar aqui para vocês. Obviamente que o Brusque perdeu, mas aí não foi culpa dele, né? Ele inclusive salvou quando pode, fez ali uma boa atuação ao meu ver, foi o primeiro jogo dele no ano. E nesse jogo, fazendo uma avaliação do Georgeme, ele se saiu muito bem. Mas aqui a gente também vai falar de Gabriel Félix e ver números, alguns lances dele. Então não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vídeo novo quase todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, assiste o vídeo todo e aí você me diz se o CSA está bem servido de goleiros. Tranquilo, agora vamos embora para o vídeo. Gabriel Luiz Gonçalves Félix, 1,90m, 85kg, ele é destro. O último clube dele foi o Londrina, tá? Então ele jogou o Série C e ano passado ele atuou pela Aparecidense também. Bela defesa, saiu bem, né? Cresceu para cima do atacante. Pelo que eu vi, vai ter alguns lances assim, tá? De um contra um contra o atacante e obviamente ele saindo bem, né? Aqui são os melhores momentos dele. Mais uma vez ele acabou crescendo para cima do atacante adversário. Reposição de jogo. Ele é um goleiro alto, né? Também, então eu imagino que nessa bola aérea ele vai se sair muito bem. Algo que o CSA sofreu bastante, tá? E foi algo que eu também tentei ver um pouco do Geórgime, né? Já que foi o primeiro jogo dele no ano. Então eu parei para tentar analisar isso daí também. Alguns lances de saída de bola. Para um goleiro, muita gente pode achar que não. Mas hoje é importante. E aí tem que ver como é que o Igor vai usar os seus goleiros nessa primeira fase de construção. Baita de uma defesa. De novo cara a cara com o João Félix. E aí o atacante também deu um toquezinho a mais, ao meu ver. Mas ele cresce muito bem, né? Saindo bem do gol. Posição. O cara não conseguiu dominar essa bola sem marcação. Eu acho... Cornetinha básica, né? Minha, mas... Sinceramente. Esse lance daqui eu queria voltar. Porque é interessante você ter um goleiro que também consiga jogar com os pés. E consiga participar aqui dessa primeira fase de construção, né? Eu divido o campo em três, tá? Primeira fase, segunda fase. E aí a fase de finalização. Você tem aqui o seu goleiro. Gabriel, vamos trazer aqui para a realidade do CSA. Aqui, com esse passe, ele já quebrou a primeira linha. Aqui, geralmente, você teria o Nicola. Que joga muito bem de costas, mas abre aqui para o lateral. E aí você consegue progredir bem a jogada. Então, o goleiro, ele hoje tem uma função muito importante, ao meu ver. Obviamente, como eu já disse, você tem que ver como que o Igor vai usar os seus goleiros aí nessa primeira fase. O goleiro não é obrigado a jogar com os pés. Mas, você tendo essa opção, e você podendo usar, você querendo usar, eu acho que é muito interessante. E aí você ganha mais uma possibilidade, né? Inclusive, o Gabriel tem uma assistência, tá? No ano. No ano. Baita de uma jogada. Para não ficar muito repetitivo, vamos ver aqui os números de Gabriel Félix. Vamos lá. Na temporada, ele tem 26 anos, tá? Na temporada, o Gabriel fez 12 jogos na Série C, 1080 minutos, sofreu 17 gols, tem uma assistência. Ele é de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E jogou o Paranaense, ele jogou 8 jogos e sofreu 10 gols. No total, foram 20 jogos, 27 gols sofridos e tem uma assistência, né? Um número interessante para um goleiro. Essa surpresa, né? Ele já atuou por Londrina, Aparecidense, como eu já falei, Operário, Inhumas, Jaraguá, São José, Vila Nova. Então, ele vai ter aí essa oportunidade no CSA e esperamos que ele tenha sucesso. Agora vamos para a tela grande, que a gente conversa um pouco melhor. Então é isso, meu povo. Eu acho que a gente conseguiu fechar bem, tá? Não trouxe tantos lances assim do Gabriel para não ficar tão repetitivo, mas eu acho que a gente conseguiu trazer aqui algumas situações interessantes. É um goleiro que sai bem do gol, né? Um goleiro que nesse um contra um contra o atacante adversário se sai bem, né? Pelo menos pelo que a gente viu aqui. Fez uma boa Série C pelo Londrina, né? Conhece a competição e vai brigar aí por posição com o Geórgime. Hoje eu vejo o Gabriel como titular, eu acho que o Geórgime passa um pouquinho na frente, tá? Estava disputando Série B, enfim. Mas os dois vão ter aí a possibilidade de brigar por posição. Quem vai dizer isso é o preparador de goleiros, né? Ele que vai estar ali no dia a dia com o Gabriel, com o Geórgime, com o Paulo Vitor, com o Pedro. O que esperamos é que o CSA não sofra tanto no gol como sofreu nesse ano. Historicamente, o CSA geralmente acerta nos seus goleiros, né? E nesse ano o CSA teve muitas dificuldades. Esperamos que no ano que vem, na próxima temporada, isso não seja um problema e que a música se faça real, né? Meu goleiro é paredão, né? Então a torcida tem essa expectativa do CSA acertar novamente, voltar a acertar no seu goleiro. Ao Gabriel a gente deseja toda a sorte e que ele consiga fazer boas atuações pelo Centro Esportivo Alagoano. Então é isso, meu povo. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Gostou do Gabriel? O CSA tá bem servido aí de goleiros com todos que ele tem? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.